Em mim Fazendo sorrir o meu coração Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava, clamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Você me levou por caminhos Tirando os espinhos, só flores deixou E juntos andando na estrada Esquecemos que nada pudesse mudar Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava, clamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Espero por ti, por ti Amor, amor, amor Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava, clamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero contigo